Título 5 da prova. Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante inciso 1, confissão, 2, documento, 3, testemunha, 4, presunção, 5, perícia. Artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter, inciso 1, data e local de sua realização. 2. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. 3. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. 4. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram. 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. 8. Parágrafo segundo. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz a assinará por ele, a seu rogo. 9. Terceiro. A escritura será redigida na língua nacional. 10. Quarto. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 10. Quinto. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato, pelo menos, duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência ou a autorização de outrem necessária à validade de um ato provar-se-á do mesmo modo que este e constará sempre que se possa do próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da sessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas, de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes. Se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227. Revogado caput, parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas, inciso 1, os menores de 16 anos, 2 e 3 revogados, 4, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes, 5, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo primeiro. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Segundo. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigos 229 e 230 revogados. Artigo 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Artigo 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Música Música